Fala galera, tudo bom? Eu sou o Hades e estou com mais um vídeo e uma das coisas que eu mais curto na série Souls são as armas. Eu acho que as armas é um dos pontos mais fortes que existem nessa série maravilhosa. E claro, existem uma cacetada de armas que você pode usufruir no jogo. Eu inclusive já fiz um vídeo aqui falando das 10 melhores armas que eu acho da série Souls, só que dessa vez vamos fazer uma coisa diferente. Hoje vamos falar aqui das armas mais estranhas da série Souls. Armas que de alguma forma é peculiar e ao mesmo tempo um pouco estranha, né? Não tecnicamente que as armas dessa lista vão ser armas ruins. Tem arma ruim aqui, mas não significa que é regra as armas dessa lista serem ruins. Apenas elas são um pouco diferentes. Elas tem uma peculiaridade de coisas no design, às vezes na weapon art, no estilo dela, que é diferente das armas em comuns que a gente tem no Dark Souls. E parece que o Miyazaki, os diretores de artes da série Souls, foram viajando mais cada vez que a série foi evoluindo. No Demon's Souls a gente não tem arma viajada, basicamente. As armas são armas até que comuns. No Dark Souls já tem uma lá, outra aqui. E isso parece que foi evoluindo. Só que eu acho que ainda o nível de bizarrismo está em Bloodborne. Sinta-se livre pra comentar aqui nos comentários as armas que vocês acham que mereciam estar aqui, mas eu não comentei. A série Souls tem muitas armas, então eu acabo esquecendo uma ou outra e elas ficam aí pra trás. Antes de começar o vídeo, então deixa o seu like aqui embaixo rapidinho e se inscreve no canal. Baixa o aplicativo também aí pra receber notificações do tempo real. E vambora aí pro vídeo. Parece que o Miyazaki, ele gosta de enfiar armas bizarras nas DLCs. Ele aproveita e fala, ah, o jogo já lançou, já fez sucesso, vamos colocar bizarrice. E a maioria das armas aqui são a maioria de DLCs. E a primeira aqui é da DLC do Dark Souls 1. A única DLC que temos no jogo. E é a Guardian Tail. Essa arma aí, ela é um chicote. Por si só, já chicote armas meio que engraçadas. Porque elas parecem ser uma conotação muito sexual, sabe? É chicote uma arma estranha. Só que Guardian Tail é mais estranha ainda. Por quê? Porque elas simplesmente parecem um tentáculo que na verdade é o rabo de um monstro. Que é o rabo do Sanctuary Guardian. Quando você corta o rabo desse chefe, você pode pegar este chicote. E esse chicote aí, ele é bem bizonho. Ele realmente parece um pedaço de um inseto. Na verdade é um pedaço de um rabo de escorpião, que é do chefe. E além disso, essa arma aí, além de ter um design bem peculiar, Ela ainda é um escote que envenena os inimigos. Então, é uma arma bem estranha. Que abre aqui a nossa lista. Talvez uma das armas mais estranhas que foram implementadas na franquia Foi a Key to the Embedded, do Dark Souls 2. Essa arma aí, ela dropa do chefe, que é o Demon of Song. E ela serve pra abrir uma jaula, numa certa parte, lá no castelo de Drangleic. Mas enfim, o fato dessa arma ser peculiar, é que além do seu design, que ela tem um design um tanto diferente aí, Que me lembra inclusive a arma do Sora, lá do Kingdoms Heart. Porque ela tem um formato de chave. Não é igualzinho a arma do Sora, mas relembra um pouco. E o fato é que essa arma é uma chave. Então o que que acontece? Por que que ela é tão diferente além do seu design de chave? Ela é uma arma que, simplesmente, é feita ali pra desaparecer. Ela, você não pode upar essa arma, você não pode infundir com nada essa arma. Ela tem um dano base dela, que é até um dano decente, tem uma escala. Só que, basicamente, é uma arma que parece ser descartável. Por quê? Pelo fato de que quando você usa essa daí pra poder abrir a parte lá do castelo, ela some. Acabou a espada, você não pode usar ela, a não ser que você comece um novo jogo. Outra coisa, se você conseguir com a espada aí até o final, quando você vai pro NG+, ela também desaparece. Do seu inventário. Você pode colecionar várias delas, usando o Bonfire S7, lá no chefe, que dropa ela. Mas, ainda assim, né? É pesado. Você é uma arma que você usa, ela acaba, você troca de NG, ela desaparece do seu inventário. Basicamente, é quase uma arma fantasma que quer desaparecer. Então, ela é bem peculiar, fora do seu design, do seu jeito de ser, em geral. Uma das armas mais diferentes, com propostas mais diferentes aí da série Souls. Essa daqui é aquela arma que é estranha, e ao mesmo tempo, ela é a mais fraca. Eu acho que ela é a arma considerada a mais fraca da série Souls, se eu não me engano. Que é a Handsman's Ladle. E essa arma aí, ela é uma concha, acho que é aquelas conchas que você mexe em caldeirão, né? E você consegue ela logo ali no início do jogo. Você pode imbuir ela, você pode fazer infusões, só que o dano base dela é sempre baixo. Se eu não me engano, ele não passa de 40. O maior dano que essa arma consegue dar é 40. Parece que a única build que você consegue mais ou menos alguma coisa com ela é a build mundana que tem em Dark Souls 2. Além do seu design ser uma concha, né? Pra você conziar. O próprio jogo, ele dá uma zoada na arma, na descrição dela. Ele fala assim, aquele que escolhe isso como uma arma, enfrenta circunstâncias extenuantes ou tem um estranho senso de humor. Se você se importa com a sua vida, deixe ela na cozinha. Já é zoeira a descrição dela, mas o fato é que tem gente que já zerou o jogo com essa arma. Sim, o cara tem a paciência de zerar o jogo usando essa arma aí. E olha o dano dela, o dano dela é muito baixo, cara. Vou deixar o vídeo desse cara aí na descrição, porque ele é um guerreiro. E já que vamos falar de armas fracas, vamos então para a Sona de Nairon do Dark Souls 3. Que é basicamente uma arma que serve pra você marcar. Na princípio é como se marcasse gado. Mas como aquilo ali é usado numa prisão, muito provavelmente foi feito pra marcar pessoas ou seja lá o que for. Mas essa é uma arma usada por aqueles inimigos bem chatinhos que a gente tem no Dark Souls 3. Que ficam drenando o seu HP. E só por isso que eu acho que eles conseguem te matar. Porque essa espada, ela tem um dano baixíssimo. No PVP ela foi usada. E cara, pra você conseguir matar um inimigo. E olha que conseguem matar inimigos com ela. Demora. Você tem que ser bom de esquiva e sempre acertar os seus golpes. Então, ela é uma arma peculiar já pelo fato dela servir pra marcar pessoas. Muito estranho, né, velho? E tipo, ela não dá dano basicamente nenhum. Então é uma arma bem inútil e bem estranha, né? Tenerys Trident talvez seja a arma que tem o design menos peculiar dessa lista. Mas o fato é que ela é uma arma bem curiosa. Ela apareceu a primeira vez no Dark Souls 1 com aqueles inimigos lá que ficam usando ela dançando. E além dela ser um tridente, que é um design bem legal na minha opinião. Não é tão diferente assim. O que muda nela é que ela é uma arma que tem uma dança, cara. Dark Souls é uma arma que tem uma dança. Você usa essa arma aí pra dançar. E ela tem uma dança incrivelmente estranha, mas ao mesmo tempo engraçada. Você vê aquele monstro usando, você já acha estranho. E quando você consegue a arma, você consegue usar isso. E não é só isso. A dança não é inútil. Na verdade, ela é meio inútil. Porque ela serve pra poder buffar o ataque. Só que o problema é que ela não buffa o seu ataque. Ela só buffa ataque de aliados. Então, a utilidade disso só seria num co-op com seus amigos. Ou num PVP. Ou numa invasão também com seus amigos. Porque você não pode usar isso mesmo. Então ela se torna inútil basicamente o buff dela. Só que ainda assim, ela tá nessa lista porque ela é uma arma engraçada. E ela tem uma dança engraçada. A dança engraçada já ganhou. Tchau. Roles of Arie and Del. Aí também estamos com uma arma de Dark Souls 3 da DLC. E essa arma é peculiar por ela ser um artefato que as pessoas usavam pra poder se punir. Eu não sei quem usava isso. Se eram os católicos. Que religião era essa. Mas é aquele chicote que as pessoas ficavam usando, se batendo nas costas. E essa arma aí basicamente também é um chicote. Embora não seja igual aos chicotes tradicionais. Que tem aquele alcance um pouco maior. Ela é uma arma que você consegue usar pra se atacar. Além dela ser peculiar por ser um fato de ser um chicote que as pessoas se usam pra se punir. Ela faz o seu papel realmente de se punir. Você pode usar essa arma pra se bater como se fosse um pecador. Ela vai bufar, vai aumentar os poderes dos seus milagres fazendo isso. Mas em compensação você vai perder HP. Ela é uma arma bem bizarra e bem diferente dos tipos de armas que a gente encontra em Dark Souls. Giant Dwarf Shield é um dos meus escudos mais prediletos de todos os tempos. E é um escudo, Hades. Não é uma arma. Não. Dependendo, tudo pode ser uma arma. Uma caneta pode ser uma arma, se você for a olho do seu amiguinho. A porta gigante também é uma arma. E sim, você pode usar ele pra atacar. Isso era extremamente chato no PVP. Você praticamente não consegue atacar as pessoas. Porque essa porta é gigante. E você não consegue dar dano. E fora que o ataque dela é realmente forte. É realmente dar um dano decente. Então é uma arma bem interessante. É um escudo que é uma porta gigante. Que ainda você consegue esmagar os seus inimigos. Então tem mais do que motivos pra estar aqui nesta lista. O Parasita de Coz com certeza é a arma mais peculiar do Bloodborne na minha opinião. Porque é uma arma que praticamente modifica tudo. Ele modifica o seu personagem inteiro. Ele parece que é uma arma misturada com uma armadura. Parasita basicamente que vai infectar o seu corpo. Então basicamente tudo muda. Sua fisionomia muda. Seus ataques ficam muito legais. Tudo nessa arma é muito peculiar e muito diferente do que a gente vê. E olha que Bloodborne tem bastante arma viajada. Outra arma interessantíssima da DLC do Dark Souls 3. É a Crucifix of the Mad King. Essa arma já tem um design assustador. Ela é uma espécie de arma que mistura uns pedaços com cabeça de caveira. Ela é uma arma diferente pra caramba. Por que? Além dela ter o ataque dela padrão. Os ataques físicos. Que tem um moveset muito bom também. E ela serve como uma espécie de buff. O primeiro você tem é um ataque que a caveira dá tipo um grito muito louco. E dá um dano na sua frente. Você tem outra skill que serve mais ou menos como uma espécie de buff. Que melhora o seu pose. E o outro é uma espécie de ataque. Ao mesmo tempo não é um ataque. Porque coloca uma esfera ali que te segue. Só que essa esfera explode. Dá pra você desviar dela no tempo certo. Mas se você não desviar. Os inimigos vão tomar dano. Mas em compensação você também vai tomar. Então é uma espécie de arma ali. Meio que amaldiçoada. Que tem uns golpes bem interessantes. E com certeza a arma mais diferente que a gente vê em Dark Souls. A gente não vê uma arma ali com três tipos de magias diferentes numa arma só. Além do seu design bem peculiar. É uma arma que merece também. E está aqui na nossa lista. A última aqui na nossa lista é a Bloodletter. Que é uma das armas mais loucas de Bloodborne. Na sua primeira forma. Ela funciona como uma espécie de massa. Ela tem realmente um alcance até não tão grande assim. Porém quando você perfura o seu estômago com essa arma. Ela se transforma em contato com o sangue. E vira uma arma muito maior. E praticamente triplica de tamanho. E ela vira essa belezura de arma que vocês estão vendo aí. E assim o seu alcance e os seus movimentos mudam totalmente. Eu acho ela muito interessante pelo fato de como a sua segunda forma é ativada né. Que além de você sacrificar um pouco de sangue. Você se perfura com ela. Com o contato do sangue. Ela se transforma em uma coisa simplesmente bizarra. Que parece um pedaço de corpo. Então essa arma aí é muito interessante. E é uma das armas aí que eu acho mais legais e mais loucas de Bloodborne também. E merece obviamente estar aqui na nossa lista. E bem, esta aqui é a nossa lista. Você pode perceber que não tivemos armas de Demon's Souls. Porque Demon's Souls embora tenha armas boas e interessantes. Não tem nenhuma arma tão viajada assim. Parece que eles começaram a explorar mais. Sentir mais livre a partir do Dark Souls. Ainda Dark Souls é um pouco tímido em relação a isso. No 2, no 3 e principalmente no Bloodborne. A gente vê mais essas armas diferentes aí. Que são coisas que eu adoro cara. Eu gosto muito dessas armas. Mas armas malucas, velho, são sempre bem-vindas nos jogos. Acho que os jogos deviam fazer armas mais loucas frequentemente. Mas enfim. Vê se tem o vídeo então. Reforçando, deixa o seu like aqui. É bem rapidinho. Dois segundos você dá o like. Se você não é inscrito também, você se inscreve aqui. E ajuda o canal. Se você quiser divulgar esse vídeo aí também. Ou repostar em alguma parte do Facebook. Sinta-se à vontade, ok? Eu fico por aqui então. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. E fui! E aí E aí E aí Obrigado.